São Paulo, uma das maiores metrópoles da América Latina. Na região sul da cidade, existe uma imensa cratera, talvez formada pelo impacto de um corpo celeste contra o planeta. E, graças a peculiaridades do solo, a cratera tem dado aos cientistas um retrato de como foi essa região milhares e até milhões de anos atrás. A cratera de Colônia foi formada entre 30 milhões e 5 milhões de anos atrás. E hoje, por causa do tipo de sedimentos e do clima, a cratera de Colônia pode ser a única a guardar registros das mudanças da paisagem ao longo de milhões de anos na América do Sul. Ela é praticamente uma linha do tempo viva. A cratera fica no Distrito Paulistano de Parelheiros e atualmente é ocupada por arbustos, gramíneas, casas e sítios. Há 180 mil anos, no entanto, a paisagem dessa região era tomada por uma floresta de araucárias. A geóloga Adriana Camerro Avilés, da Universidade Estadual de Campinas, encontrou no solo da cratera de Colônia pólens e esporos de 115 espécies de plantas, indicando que uma vasta floresta de araucárias deve ter coberto o território que hoje corresponde à cidade de São Paulo. Mas as surpresas sobre o passado da paisagem da atual São Paulo não param por aí. Há um milhão e meio de anos, esse mesmo lugar deve ter sido uma lagoa. É o que indicam os fósseis de algas retirados dos sedimentos da cratera pela botânica Gisele Carolina Marquardt, da Univeritas UNG, em estágio de pós-doutorado realizado no Instituto de Pesquisas Ambientais. Na cratera, ela encontrou fósseis de cerca de 200 variedades de diatomáceas, um grupo de algas unicelulares. E o mais interessante é que a lagoa era rodeada por uma vegetação aberta, como hoje são os campos de altitude, com árvores esparsas. Entre essas árvores havia buritis e araucárias. Hoje essa paisagem seria bem incongruente, pois buritis são típicos do cerrado, no Brasil central, e as araucárias crescem em áreas mais frias, principalmente na região sul. A paisagem começou a mudar novamente há 130 mil anos, com o fim de um período glacial. Com o aumento da temperatura e da umidade, a vegetação se adensou, fazendo as araucárias desaparecerem e dando lugar a uma floresta tropical úmida, a forma mais comum da Mata Atlântica hoje. Ao mesmo tempo, se acumularam sedimentos na lagoa, que também sumiu. A paleobotânica francesa Marie-Pierre Ledry, que participou desses estudos, conta por que colônia é tão importante. A colônia é a única cratera que ficou úmida, sempre úmida. Todas as outras crateras secaram, foram adrenadas, a água desapareceu. E para nós, paleoecólogos, nós precisamos de material que fique sempre úmido para conservar o material biológico. Então, para nós, a cratera de colônia é um lugar único em termos de estudo da história da terra, da história do clima e da mata tropical. De uma lagoa cercada por Buritis, a uma floresta de araucárias, se transformando na Mata Atlântica, e hoje ocupada por arbustos e gramíneas, a história da cratera de colônia é uma síntese das transformações das paisagens e climas da atual região de São Paulo, nos últimos milhares ou milhões de anos. Legenda Adriana Zanotto